O final do ano está se aproximando, mas isso não significa nada para as marcas nacionais. Até porque são muitos lançamentos, muitos cheiros maravilhosos e muita opção no mercado para você andar sempre cheiroso, cheirosa, maravilhoso e maravilhosa. Então hoje tem resenha de lançamento aqui nesse canal e eu vou pedir encarecidamente que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha e compartilhar muito esse vídeo. Além do que, eu quero convidar você a ir conhecer o meu espaço digital da Casa de Perfumaria do Brasil. Ou seja, a Dona Natura. Então aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o link do meu espaço digital. Logo abaixo vai ficar aquele cupom mega especial. E vale lembrar que tem frete grátis para qualquer região do Brasil. Então vão lá, aproveitem, conheçam o meu espaço digital. Aproveitem todas as promoções, ó, que são muitas. Aproveitem os lançamentos, como é o caso desse bonitinho, e tudo que está sendo relançado. Aproveitem, porque é a hora agora de comprar qualidade e receber com o quê? Com frete grátis aí na casinha de vocês. Tá bom? E o perfume de hoje é uma explosão de frutas amarelas. Com muita manga, que traz esse lado suculento, que traz esse lado cremoso, com o frescor do maracujá. E quem está na Berlinda é a linha Infanto Juvenil de Dona Natura, da linha Naturé, com o perfume Pig Pega. Agora, lançamento esse, gente, da linha Naturé, nessa embalagem amarela, que super chama atenção. Amo amarelo, gente. É uma cor muito vibrante, que a gente gosta. E olhem que fofura. Ai, gente, eu achei uma fofura essas embalagens novas da linha Naturé. Tem gente que não gosta, mas nem ligo. O importante é o meu gosto. Eu acho uma fofurinha. E uma escrita me perguntou, Tai, qual é a faixa etária para usar esse perfume? Gente, a partir dos 3, 4 anos, já pode usar. É um perfume que não tem álcool na composição. Então ele é super levinho, gostoso e ao mesmo tempo marcante. Como eu disse para vocês, é uma explosão de frutas amarelas com a suculência. Com esse lado cremoso da manga, traz junto o frescor e o toque cítrico do maracujá. Então, ao mesmo tempo que é docinho cremoso, é fresquinho, gostoso, para ser usado em qualquer ocasião. Uma colônia que não fica, gente, só dentro desse nicho infanto-juvenil. Porque eu sei que muita gente ama essas colônias. Então eu super indico que ela é muito gostosa, muito refrescante. E eu tenho usado muito a Corre Corre, que tem cheiro de frutas vermelhas. Uma delícia, amou! E agora tem esse que é uma explosão de frutas amarelas. Então é uma criação linda da Casa de Perfumaria do Brasil para você arrasar. Ou seja, desde o filhinho até você perfumada. Olha que maravilha! O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de 3 a 4 horas, com projeção entre 15 e 30 minutos. Uma colônia deliciosa para você usar no seu pós-banho, ou até mesmo para fazer um passeio com seu filhote. Enfim, para passear, para se divertir. É um perfume que tem essa cor que é, para mim, a cor da diversão. O amarelo me remete a coisas alegres, a coisas solares. Então eu amo e vim compartilhar com vocês. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.